Bom dia e boa tarde, meu nome é João Matheus e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a Ordem Coleóptera. Bom, a Ordem Coleóptera é a maior ordem dentre os insetos, ela tem em média 350 mil espécies catalogadas. O nome vem do grego de Kólio, que é igual a Caixa e Epitera a asas, devido ao formato das asas. Já vou explicar mais à frente porquê. Corresponde às joaninhas, escaravelhas, besouros e gorgulhos, entre outros. Existe uma imensa variedade morfológica, como a gente pode ver aqui, entre cores e formatos, entre as espécies desta ordem. Falando um pouco da morfologia agora, começando pelo tágma sensorial, que é a cabeça. Em geral tem forma arredondada, mas podem aparecer casos em que a cabeça é alongada formando um rosto, como é o caso da família Corpulionide, os gorgulhos. O aparelho imbocal é o mais primitivo, sendo o mastigador, podendo ele ser, esses insetos podem ser tanto fitófagos quanto predadores. São, tem a cabeça, em relação à posição da cabeça, em relação ao resto do corpo. Eles são prognatas ou hipognatas e possuem um par de olhos compostos com dezenas de hematídeos. E raramente apresentam os celos, que quando aparecem eles estão na fase larval e muito raramente na fase adulta. Bom, sobre as antenas, podem ter vários tipos de antenas entre os coleópteros. Eles ficam localizados na parte anterior da cabeça e podem ser entre 2 a 60 artículos, mas tem uma média de 11. Bom, a primeira é a filiforme, a mais comum. Depois temos a moniliforme. A pectinada e a bipectinada, a presença de pectina nos dois lados, né? É a serreada, a lamelada, em que os 3 últimos artículos são mais alongados. A captada e a gêniculada. Bom, algumas espécies podem apresentar protuberâncias, que em formato de chifre na cabeça, que servem para disputa, principalmente entre machos, né? Disputando fêmeas, para a realização da cópula. Bom, partindo agora para o tagma locomotor, em tórax, os coleópteros têm um tórax bem desenvolvido, principalmente o protórax. O meso e o metatórax são fundidos e é onde também eles são totalmente cobertos pelo primeiro par de asas, que é em élitro, ou seja, uma estrutura bem rígida, que tem a função de proteger o segundo par de asas, que é do tipo membranoso, que tem início no metatórax. E podem existir algumas espécies que são ápteras. Bom, as pernas, assim como as antenas, elas podem ter diversos tipos. Entre elas, as tipos ambulatoriais, que são as mais comuns, as natatórias, como podemos observar aqui. As fulsoriais, que servem, auxiliam para a abertura de galerias no subsolo. E as adesivas. Agora, em relação aos tarsos, em relação aos números de tarsos e à sua disposição, os coleópteros podem ser tanto homômeros como heterômeros. E quando são homômeros, podem ser até tetrâmeros, pentâmeros, criptotetrâmeros ou criptopentâmeros. E quando eles são heterômeros, ou seja, que têm números de tarsos diferentes entre os três pares de pernas, eles apresentam a seguinte fórmula tarsal, que é de 5, 5, 4. Bom, no tórax também podem haver expansões córneas, assim como na cabeça, que tem a mesma função, né? Na disputa entre machos, para alguma fêmea, para a realização da cópula. Partindo agora para o abdômen, o tágma visceral, ele é do tipo céssio, ou seja, está inteiramente ligado ao resto do corpo. O número de homômeros é bastante variado, e algumas famílias, com destaque para a lampiride, têm a capacidade de produzir bioluminescência, como é o caso desse vagalume aqui, né? E aqui uma imagem também, onde dá para ver bastante os urômeros. Segundo par de asas membranoso, primeiro par de asas em hélitro. Mantendo aqui que parece ser do tipo lamelada. Em relação aos urômeros, os urômeros ventrais, a gente pode separar os coleópteros em duas subordens, a defaga e a polifaga. Na defaga, o ulusternito basal, que é o primeiro urômero ventral visível, encontra-se ocultado pelas coxas, que por sua vez são bastante desenvolvidas. Na polifaga, esse ulusternito basal, ele é visível, e as coxas não são tão desenvolvidas. Assim como a gente pode observar nessa imagem aqui, aqui na orninha de faga, o ulusternito basal bem escondido. Já na polifaga, ele está mais visível. Bom, agora quanto à biologia dos coleópteros, eles possuem reprodução assexuada, que é a transmissão direta de estomatozoides entre macho e fêmea. Eles são ovíparos, como a gente pode ver aqui, uma joninha da família coxinilide, fazendo oviposição. E o seu desenvolvimento é holometábulo, ou seja, dos ovos, cololem as larvas que entram em pulpa e saem adultos. Existem diversos tipos de larvas também, como a campodeiforme, que tem três pares de pernas torácicos bem alongadas e tem características predatórias. A carabiforme, que também tem três pares torácicos, mas são mais curtos, e também são predadores, mas são predadores de solo. A curculioniforme, que são ápodas, cabeça bastante quitinizada e são da família curculionide. Temos a scarabiforme, que é da família scarabide, que tem três pares de pernas torácicos alongados, tem um formato de C e o último urômero é bastante desenvolvido. A elateriforme, que tem um corpo bastante quitinizado, inclusive é conhecido como larva arame. A buprestiforme, que tem características mais achatadas, com segmentos bem demarcados, e o primeiro urômero é bastante alargado. E a cerambiforme, que também é semelhante com a anterior, só que os segmentos são bem mais destacados e não tem o primeiro segmento mais desenvolvido. Os insetos saem da fase larval, eles entram em pulpa, em fase de pulpa, que ela pode ser exarada ou livre, onde a gente permite visualizar todos os apêndices do inseto. Eles também possuem importância médica, podendo haver besouros nocivos com substâncias tóxicas na hemolinfa ou até capacidade de esguiche, como é o caso do besouro bombardeiro, onde podemos ver aqui, onde ele esguiche uma substância tóxica. E também temos a gêneros paedeiros, que é esse bichinho aqui, que eles têm as toxinas como a pederina, que está na hemolinfa, causando um tipo de dermatite, quando a gente esmaga ele e entra em contato com a pele. Mas também podemos ter insetos benéficos, como é o caso da família meloide, que ela excreta esse ácido aqui, que quando em contato com a pele também pode causar dermatite, mas ele é utilizado para a fabricação de fármacos, para fármacos cicatrizantes, com efeito cicatrizante. Bom, esses insetos, em relação à agricultura, a importância agrícola, eles podem ser tanto benéficos quanto maléficos também, causando danos diretos e indiretos, assim como a diabiótica especiosa, não só ela, mas a diabiótica especiosa, a vaquinha, em sua fase larval e adulta, ela causa dano nas folhas. A família serambicídia é destacada por causar danos nas raízes e caules, e também grãos armazenados, como é o caso da família corculionide. Já nos danos indiretos, que são os mais expressivos, digamos assim, pode ser causada necrose branca, do tomateiro, mosaico da berinjela, entre outros. Aqui a imagem de um tronco sendo prejudicado por algumas larvas. Aqui a diabiótica especiosa consumida em uma folha, causando dano indireto. Aqui um exemplo de dano indireto, como o mosaico da berinjela. Mas elas também podem ser benéficas, como eu disse antes. Algumas espécies podem auxiliar no controle biológico, como é o caso das joaninhas, coccinilide, em que as suas larvas podem fazer predação de pulgões, por exemplo. Ou também podem haver insetos corpófagos ou necrófagos, que eles ajudam na ciclagem de matéria orgânica no solo. Bom, então aqui temos um exemplo de uma larva de joaninha, uma larva campodeiforme, que é predadora, auxiliando no controle biológico de um pulgão, um afídio. E aqui temos um besouro corpófago, auxiliando na ciclagem de nutrientes no solo. Bom, aqui são as referências. Eu utilizei o livro da entomologia agrícola e também o conselho das aulas do professor. Espero que tenham gostado e até a próxima.